Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela, menina, que vem e que passa Doce balança, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O teu balançado é mais que um poema Coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinha? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça Fica mais lindo por causa do amor Do you remember The twenty of night of September Love changing minds of pretenders But just the cloud is away My heart's a ringing The keys of the souls are singing We dancing tonight to remember The stars stars the night is away Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Body, I say you remember Body, I dance in September Body, I never was a closer day Body, I say you remember Body, I dance in September Body, I never was a closer day Minha throats are with you Both hands with heart to see you Blue Talkie and Lovey, remember A new love is here to stay Now December We founded the Lovey, Sarah, in September Blue Talkie and Lovey, remember The true love is here today Badiah, say you remember Badiah, dance in September Badiah, never was a good day Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Ela, a menina Vem e que passa Doce balança Caminho do mar This is my two first song This is September September in Brazil is so beautiful It's spring in Brazil Also girlfriend in Panama And in Portuguese And it's a lovely one I love to do this The next song is from Nando Reis Let me just check Okay, the song is good Graças Gia Diadorine, obrigada And then The next song is a song I love to play Hey Miss Moi Essa é pra Diadorine cantar comigo Vai Quando não tiver mais nada Nem som, nem estrada Escudo ou espada O teu coração acordará O teu coração acordará Quando estiver com tudo Lancete em veludo Espada ou escudo O teu coração adormecerá É A A A A A A A kristna kristna halo de esse amor amaram Quando não tiver mais nada, nem som, nem estrada, escudo ou espada, o teu coração acordará. Amém. Essa é uma música de mantra e é uma bonita. Oh meu Deus! 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 I didn't come Don't know why I didn't come Don't know why I didn't come My heart is racing in the wild For you'll be on my mind Forever Something has to make a road Don't know why I didn't come 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 And I love to play this one And I see my friend Maggie here Hey Maggie! Maggie, Maggie, Maggie Well, when Maggie arrives I know she will request some songs Then I will play this one Oh, are you? Oba, oba, oba Maria Oba, oba, oba Mais que nada Sai da minha frente que eu quero passar Esse samba tá animado O que eu quero é sambar Esse samba que é missa de maracato É samba de preto velho Samba de preto Maria Oba, oba, oba Mais que nada Samba como este tá tão legal Você não vai querer Que eu sigo no final E esse samba Que é misto de maracatu É samba de preto velho Samba de preto Tu Guaria Oba 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 Oh 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 Maria Oba 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 This is a A song from Sergio Mendes And it's called Mas que nada And It's a beautiful one And always Always I see my friend Me and Maggie Against the world Let's just plant peace and love And say to people be more human In this planet And then Because this Let's call Amazonia Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tac Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tac É dessa dança que meu boi balança e povo de fora vem para brincar Essa dança que meu boi balança e povo de fora vem para brincar Tiqui-tac 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 Bate forte o tambor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tac Pode forte o tambor, eu quero tiqui, 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 tac Dessa dança que meu boi balança e povo de fora vem para brincar Dessa dança que meu boi balança e povo de fora vem para brincar Tiqui, tac, tiqui, tac, tiqui, tac Tiqui, tac, tiqui, tac, tiqui, tac Tiqui, tac, tiqui, tac, tiqui, tac, tiqui, tac, tiqui, tac Bate forte o tambor Eu quero tic-tic-tic-tic-tic Bate forte o tambor Eu quero tic-tic-tic-tic-tic Nessa dança que meu boi balança E povo de fora vem para brincar Nessa dança que meu boi balança E povo de fora vem para brincar this is a song Bem, essa é uma maravilhosa e eu gosto de tocar isso. Dandorini smiles. Veja, ela é de Rio de Janeiro. As pessoas de Rio de Janeiro só smilem todo o tempo. Quero ir na fonte do teu ser E banhar-me enquanto a pureza Guardar em pote gotas de felicidade Mata a saudade que ainda existe em mim Apagar teus cabelos molhados Pelo ovário que a natureza reza Com a sutileza que lhe deu a perfeição Deixando a certeza de amor no coração Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Da beleza deste teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Da beleza deste teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Quero ir na fonte do teu ser E banhar-me na tua pureza Guardar em pote gotas de felicidade Mata a saudade que ainda existe em mim Apagar teus cabelos molhados Pelo ovário que a natureza reza Com a sutileza que lhe deu a perfeição A beleza no teu coração Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Da beleza deste teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Da beleza deste teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro E eu esqueci a música de half-after Isto é tão louco E eu amo esta música realmente Bem, a música que eu quero tocar agora É também de Sergio Mendes Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau, tchau Sous-titrage ST' 501 Hold you Feel my arms Are on you How long I have To wait Waited just To love you Now that I have Found you Oh Lord The look Of love Is in Your face A look That time Can't erase Be mine Tonight Let this be just a start So many nights Is like it is Let's take Our love of old And see with thee A kiss I can't have the way To hold you Feel my arms Are on you How long I have To wait And Waited just To love you Now that I have We found you Don't ever go 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 This is another song From Sejume And it's called The look of love And it's a beautiful Beautiful, beautiful Beautiful one Well, I will play a song To my dear Diadorini Um cantinho, uma canção Este amor Uma canção Pra fazer feliz A quem se ama Muita calma Pra pensar E ter tempo Pra sonhar Na janela Ver se o corpo O vado Redentor Que lindo Quero a vida Sempre assim Com você Perto de mim Até o apagar Da velha soma E eu Que era triste Descrente Desse mundo Ao encontrar você Eu conheci O que é felicidade Meu amor Um cantinho, uma canção Este amor, uma canção Pra fazer feliz A quem se ama Muita calma Pra pensar E ter tempo Pra sonhar A janela Ver se o corpo O vado Redentor Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Esse é um corcovado É de Tom Jovin E a Dia Pode contar O corcovado melhor do que eu Essa é uma montanha É uma montanha E É uma montanha É uma montanha Oh meu Deus Swim Graças Obrigada Obrigado Obrigado.